É isso aí, temos o Sami agora, o nosso professor, professor apaixonado, não tem aquela música professor apaixonado, não tem o professor Alô Prado, não tem o professor apaixonado, 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 não conheço, professor apaixonado, não vê se o Reginaldão tem, olha o grisalhão, faz esse aí também ó, carimba só de sexta-feira, tá em segunda, mas agora vai passar, grisalhão, tá em segunda, olha o grisalhão, grisalhão vai apoiando o pé, ele vai nas reuniões comerciais, tira foto, manda o cartãozinho, cadê o joia? A minha profissão, vou ter que abandonar, porque meu coração, não pode suportar, contei ao diretor, o que me aconteceu, diz ele, bravo professor, até que enfim o amor o convenceu, dessa maneira eu não posso lecionar, há uma aluna que eu estou a namorar, é o Tremendão, Tremendão, qual o Tremendão lá, Tremendão do comercial? Tremendão do comercial, aniversário dele hoje, parabéns Tremendão, aí Rodolfão, Rodolfo do clube Alto de Pinheiros, grande profissional, homenagem ao comercial, ele está jogando agora esse beach tênis, beach tênis, ele vai de bermudinha track and field com a sacola balançando, é horroroso, Muito bem, vamos trabalhar, vai lá, Semi, giro da economia, temos o mesmo Na verdade, a gente tem um evento, tem um vídeo gostoso, a gente vai passar aí, pode rodar o vídeo? Vai lá 28 de abril, data que ficará marcada na história do esporte que mais cresce no mundo, é chegado o grande dia da inauguração do maior centro de treinamento de sinuca da América Latina, Sinuquinha Brasil, e para brilhantar esse momento tão especial, teremos a entrega dos cinturões da PSC para os maiores nomes do esporte nacional em suas respectivas modalidades, o campeão dos campeões, Baianinho de Mauá, o rei do bolinho, Maicon Teixeira de Freitas, e o campeão de trickshot, Samy Dana, o psicopata do cinturão, Faça parte desse seleto grupo de profissionais, seja você também um campeão, PSC, Professional Snooker Championship, os melhores estão aqui, Bem feito, né, mano? Ó, que maravilhoso, eu só queria avisar, ó, ó, tem mais alguma coisa? Tem a vinheta, é só avisar, qual é o objetivo disso? Você não pode esquecer, eu tenho o cinturão do esporte que mais cresce, é de Papaguara, manda um vídeo, ele produziu, ele fica no Pará, e você está desmerecendo os grandes atletas desse Pará. E o Gugu Sem Medo, o Gugu Sem Medo, talvez esteja lá, e o Dentão da Praia Grande, tem o Coelho de Ubar, tem o Dentinho. Não, o rei do bolinho é maravilhoso, pera lá, isso é engraçado, pra vocês fazerem no Bar da Dias. Não, não, é maravilhoso, o fundamento, qual é o objetivo disso que a gente assiste? Do esporte nacional? Não, para o programa, é o benefício da audiência. O benefício é que as pessoas vão saber que existe um centro de treinamento. Muito bom. Você quer ser profissional desse esporte que mais cresce no país? Ah, é um comercial. Não, a gente ganhou o cinturão, pô, eu ganhei o cinturão, o cara ganha qualquer coisa, vocês fazem uma festa. Eu ganhei o cinturão. Eu vou trazer o cinturão. Eu ganhei o cinturão. Eu fiz nada. Você é campeão, né? Eu ganhei o cinturão. Mas você ganhou, disputou nada. Disputei, Trick Shots é um invídio. Não, você ganhou o Comunix, Sam. Não, foi roubado. Não, é o cinturão. Você ganhou o Comunix, Sam. Eu só falo com quem tem o cinturão, meu amor. Mas é nacional? É, eu diria que é internacional, porque não tem limite. Mas seria uma final. É que os internacionais não querem vir participar. O Manjo Anderson Silva, ele ganhou o cinturão. Eu ganhei um, só que ninguém valoriza o esportista nacional. Então parabéns. Porque a sinuca é desmoralizada nesse país. É verdade. É que nem a bocha. Não, que bocha. Bocha é um esporte muito mais simples que sinuca. Sinuca tem uma técnica. Ô, Sam, você trocaria o cinturão pelo Comunix, se não? Não, aí também a gente não pode pesar. É que nem você perguntar que filho você gosta mais. Ah, mas sim. O Zou que fala que gosta mais do menino. Mas em... Gosto. Olha aí, rapaz. Ele falou que não que fosse menino. Teve a menina e ele falou fraqueza. É, que verdade. Eu gosto mais do meu filho. Vai lá. O menino, ele trocou. Vai lá. Quem tá no colo dele. Vai, vamos seguir. Família bonita. Vamos seguir o programa. Mas vai ter o cinturão, cobertura... A gente vai lá. Quem? Vai ter o cinturão amanhã. O morgado vai de Faustão. Amanhã não, quinta. Não, eu tô no show. Não, eu iria mesmo. Com o maior prazer, óbvio. Eu ia de Beto Salada. Era pra você ir de Beto Salada, mas você não quer, né? JP, vai. Muito bem. Vamos seguir o programa. Vamos. Temos alguma informação? Temos. Ah, a gente tem o negócio da China. Abriu a UOL. O negócio da China. Não, não. Abriu a UOL. Abriu a UOL. UOL. Ele saiu. Abriu a UOL. E a FZ. Tem alguma notícia? Tem, peraí, UOL. Tem várias notícias. Tem várias notícias. Eu mandei pro Luquinha, abriu. Luquinha, bota aí. Os barcos, ó, talvez essa linha vermelha, pra quem nos acompanha, tem um pico. Isso é como os barcos estão esperando no porto de Shanghai. E tem uma segunda foto que é impressionante, que eu queria, ó, que... São os containers. É, tá todo mundo esperando, porque fechou lá a lockdown. A segunda foto, Luquinha, por gentileza, que é um mapa do posto com cada bolinha. É um navio, pra quem tá vendo. Caramba. É um monte de gente esperando e isso vai se traduzir em inflação mundial, porque falta produto. Vai faltar o chip dos carros de novo. Não só isso. Não, é porque não só a falta, como quando você tem pouco, né, você sobe muito o preço. Então isso vai agravando a inflação mundial. Temos também o índice da construção, que é melhor desde 2014. O índice de confiança da construção. E pra finalizar, temos o Boletim Focus. É, culpa de quem? O índice da construção cedeu rápido. Não, mas é que não dá pra comparar o cinturão da sinuca, que é um prêmio internacional, com algo que acontece todo mês. E... O que mais? Temos também o Boletim Focus, que foi atualizado e mostra que mais inflação pra esse ano, mais crescimento e mais dólar e mais taxa de juros. Então o Banco Central tava de greve, tava fazendo greve, e agora a expectativa é um crescimento pra esse ano de 0,65%, segundo o Boletim Focus, mas o FMI já fala em 0,80%. Pro ano que vem diminuiu e agora a previsão de crescimento é 1%. IPCA, a inflação do ano deve fechar em 7,65 esse ano, 4 no ano que vem, e câmbio, tão apostando em dólar a 5, só que isso foi feito semana passada, e o dólar já está subindo horrores. Ontem foi uma cacetada, como diria o nosso amigo Vanderlei, e tá... O dólar tá 4,98 hoje. Aí os trouxas vão comprar. Isso. Aqui sempre assim, o trouxa compra na alta, vende na baixa. Samidana, a sinuca está te atrapalhando. Por quê? Foi meio confuso o Boletim Focus, seu. Não, mas era pra falar só da sinuca. Entendi. Eu não queria ter nada de estar. Eu não queria ter. Você não queria ter. Eu achei que tava bom, mano. Eu vi que você ficou meio bravo. Não, eu fiquei bravo. Aí eu tentei dar uma rendida. Eu falei assim, não. Eu não... Ele quer saber a intenção. Eu quero saber. Porque você representa para essa rádio o que o Mickey representa para ti. Só que é o Mickey e cabeçudo. Sim. Não é o Mickey e desenho. Escrachando o bovô. O que eu queria saber é o seguinte. É um anúncio. Eu não entendi. Não, é o seguinte. Entrou um VT. Você lembra que ano passado teve vários desafios e eu fazendo trick shots? Calma. Isso aí é o quê? Vai ter um evento? É porque assim, teve o campeonato. Vai ter um evento isso? Eles vão inaugurar um centro. Tá. Quando vai ser? Amanhã. Então amanhã onde? Em Sorocaba. Amanhã em Sorocaba será inaugurado um centro. Um centro de sinuca. E lá você vai receber o cinturão. E lá eles estão aproveitando. Porque como teve a pandemia e o campeonato de trick shots foi feito online. Foi roubado. Roubado. Foi roubado. Roubado não, meu amor. Eu sou profissional. Eu uso tacos japoneses. Então amanhã em Sorocaba, onde vai ser? No centro de treinamento. Não, mas qual é o endereço? É longe. Sorocaba é uma cidade gigante. É longe, hein? É isso que eu falei. Mas eu não sei se é aberto ao público. Mas vai lá. Pode ir. Vai ele jogar. Então checa isso. Eu vou checar aqui. Mas o que eu ia falar? Então aí aproveitaram para... Não, não. Não interessa. Para a Graciela. Calma, vamos embora. A Graciela. Eu acho que é para divulgar o evento. Que o urbano quer. É lógico. O Papaguara? O Papaguara quer divulgar o evento. O Papaguara faz biscoitos. Você quer um merchan? Bata até braça, vai falar. Você acha que a gente pode fazer um merchan para bolachas Papaguara? Vai, vamos ver. Estou tentando entender. Eu já cheio. Estou tentando entender o que é. É Rua Luiz Costa Coimbra 282 na Vila Angélica Sorocaba. Estará eu, Baianinho de Maiuá, Michael de Freitas e Grande Elenco. Então amanhã em Sorocaba teremos esse evento. Não é amanhã não, quinta. Quinta-feira. Também conhecido como Depois de Amanhã. Muito bom.